Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, deixa eu desligar esse limpador aqui, parou a chuva. Estamos aí, Mapa Eldorado Pro versão 1.36, lançamento aí top das galáxias. O bitrem aí, geladeira deitada, lá da RC Team, tá, do nosso amigo Rodrigo, eu sempre esqueço o nome, tá, Victor Rodrigues e a sua equipe, lá do Mapa RC Brasil. Como eu já tô na 1.36 e o Eldorado já tá na 1.36, nós estamos com a Scania aí do Fábio Contier, vamos fazer uma viagenzinha aqui, nós estamos aqui na Iporanga. Vamos ali pra P.I., só pra nós fazer um teste aí na, na, nesse bitrem aí, hein, a Scania tá com o motor 440, então vai de boa, hein, tá aí a manopla da Scania, né. A manopla da Scania, então vamos botar uma pressãozinha aqui. Tá pesado, hein. Opa, não, vai entrar pra cá. Vamos dar a situação para cá. Vire a direita. Vai deixar o E aí, tio. Tá pesado, tá, pesado. Pesado. Vamos que vamos, hein? Vamos experimentar. Tá show de bola, hein? Isso aqui, e tá bom de estacionar de ré. Fiz o teste, hein? O rodotrem, e quando, o bitrem, quanto menor, mais difícil de estacionar, hein? Tá, vamos trocar de caixa aqui. Ah, então, 75 FPS. 75 FPS. 75 FPS. Está engarapando aqui. Está aí o conjunto inteiro. Prepare-se para virar a direita. A direita, meu. Tem que pegar aqui, então. Virem à direita. Aí o bicho pega. Estava segundo a reduzida, então. Valeu, aí. Abravo o Mike. Vem se a motoqueira eu venho. Que barbaridade. Estou lasqueado e lá vem outro. Subi caixa. Vai lá o bicho velho. Lá no canto. Ai, zá, motoqueira. Tem o motociclista, tem o motoqueira. Está aí, galera. Vamos se aproximando aí dos 3K. Baixar a caixa de novo. E vamos sortear aí dois câmbios. Dois câmbio, hein. Eu vou sortear um e o Everaldo Marques. Um amigo meu que joga o Aerotruque aqui que comprou. Ele comprou, ele comprou um G920 com o câmbio. Eu tinha vendido pra ele um câmbio caseiro, H-Shifter. Ele comprou um G920 junto com, junto com, comprou o câmbio, porque o câmbio não vem junto no, a partir do, a partir do, a partir do G29, não vem câmbio, né. Aí ele comprou, mas ele comprou separado. E aí, só já falou, ó, tu não quer pegar esse câmbio aqui que me vendeu pra sortear também. Então serão dois, galera. Dois câmbios H-Shifter que nós vamos sortear. Serão dois câmbios. E aí, muito cuidado nessa hora. Então serão dois câmbios H-Shifter. Uma quarta simples. Estamos com quantas toneléticas? Trinta e nove toneladas. Se embalar, vai de boa. Se parar, o bicho pega. Tinta e nove toneladas. 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 Lá vem um busão Podemos bater no busão aí Cheio de passageiros Que pluralidade Tá então galera Dois H-Shift O dele ele tá usado Se de repente tem que dar uma repintada Fazer uma manutençãozinha básica Vamos sortear dois H-Shift Tá Aí nos três cai Então corre lá te escreve Compartilha Para nós aí Fazer dois inscritos Feliz E a Scania aí do Fábio Contier Na pressão Votor 440 12 marchas Tá Só piseira aí Aí ó Ó Cortininha Opa Ô rapaz Até ligou o alerta Tá carregando combustível Aí ó Ó o reloginho Funcional Pressão do óleo Tá em 4 ali E é nóis hein Vai se inscrevendo aí Deixando aquele like Compartilhando Se não é escrito Escreve teu pai A tua mãe Teus sobrinhos Cachorro Você pode ganhar Dois câmbio hein Vai ser sorteado Dois câmbio H-Shift Vai ser um mega sorteio E aí a manopla hein Câmbio Câmbio do vacão Forratinha aqui Por Forração ó Então embala Ó a quinta Simulação aí Como tem que ser aí Opa Baixei uma quinta Reduzida Temos aí Com um novo projeto De volante galera Depois nós vamos Botar um videozinho Pra vocês aí Aqueles que fazem Aqui pra botar em cima Assim tipo Com force feedback Só que o meu Não é com force feedback Fica legal Mas eu não sou muito Não sou muito Force feedback É legal Sentir ali A Sentir ali A pressão Paradinha de ônibus É isso Passageiro esperando Bom Vamos encontrar Uma nova rota A PIAI Descoberta Chamo a quarta Simples Quarta reduzida Na rotatória Pegue a primeira saída Vamos pegar então Se esse peão deixar Uma brasília Saia agora Agora vamos ver onde é que vamos estacionar Agora que o bicho pega Ué Vá rapaz Gostou do porte ali Esqueci que eu tava com Um bitrem Trinta metros Geladeira deitada Ia curar aqui as coiseiras Acabou sim Acho que é por aqui Olha lá onde fica o troço Ah não tem que manobrar de ré Assim não tem graça Vamos ligar o alerta Como é que tá a situação Então vamos ali Estacional O bruto Olha aí Que bom top Detalhes Tudo Na traseira E esse cânio aí Do Fábio Coutier Nem se fala Fábio Coutier Nem se fala Nem se fala Neutro Estacionário Ó Vamos ver como é que tá A carga Tempo a nós ir pra frente Um pouquinho Voltar mais um pouco Tempo a três É bom de monobrar É muito bom Jorou Jorou Tá aí galera Chegamos hein Deixa eu desligar o bruto Deixa eu desligar o bruto Puxar o freio Desligamos o bruto Tomar um tupetudo Aqui um chimarrão Ó E comentar mais um pouquinho Pra vocês aí Tá aqui ó Tá aqui o volante Lá com Os botões aí ó Do lado Lá A seta do Aqui ó A seta ó A seta de 1620 né Ó Deixa eu desligar o alerta aqui Ó Pra cá Pronto Agora tá desligado o caminhão Tá A seta de 1620 Tá aí Direçãozinha Um encoder incremental Tá lá as pedaleiras Ó Tem outras ali ó Ó As de alumínio Estão ali ó Ó E aí tá Tá nóis hein Tá ok Deixa eu botar de volta aqui Pra filmar O que tem que filmar Que é o Para show Aí Que é a pedaleira Então tá galera Ó Dois ó Dois câmbio Hshifter ó Vai ser sorteado Vamos dar um Um enter aqui Serviço completado Começou a chuva Ó Vamos só desengatar aqui Dá pra vocês Esse revoque é meu né Vou sair um pouquinho aqui Pra mostrar pra vocês Aí Na câmera zero Câmera zero Os detalhes Marilhas brindeiras Ó A roda As rodas Aí top O revoque O Vítor Rodrigues Show de bola Vamos voltar ali então Tá aí Opa G Underline Sete Underline Dive 10 10 da manhã Para a chuva Vamos lá no Estúdio de fotos Vamos tirar uma foto Não cabe na tela Não cabe na tela Galera Vamos fazer a capa aí Tá ok Então tá aí Câmbio Manopla Da scanner Caixa baixa e caixa alta Reduzida e simples Volante aí caseiro Com encodro incremental No próximo vídeo No próximo vídeo Nós vamos estar mostrando Pra vocês aí O nosso novo projeto Tá ok galera Ó Ó É dois Ó Dois câmbio H-shifter Um abraço aí Até mais